Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Hoje é terça-feira, é dia de aula de confeitaria por aqui. Acabei de colocar as minhas para a escola, gente, uma correria sem fim tá sendo esses dias, porque eu tenho um engraçado. Já falei isso pra vocês, quanto mais tempo a gente fica em casa, mais cansada a gente fica. Pois é, eu tô acostumada a fazer tanta coisa, mas tem uns dias, esses dias aí que eu tenho me sentido muito cansada. E aí eu tenho dificuldade de levantar de manhã, né, mas enfim. Vambora pra mais um dia, acho que nós foram pra escola, todo mundo atrasado hoje, todo mundo atrasado. Café, uma tomou um todinho, outra tomou um leite fermentado, que foi o que deu pra tomar de café. Gente, é por isso que eu falo que, ai Mari, tem que investir em coisas mais saudáveis. Cara, esse tipo de coisa quebra um galho, quebra um galho num dia que eu tô atrasada. Eu faço panquequinha de aveia e banana, eu faço um pãozinho. Mas cara, tem um dia que esse tipo de coisinha é que quebra um galho, gente. Só quem é mãe, só quem vive a correria de ser mãe sabe o tanto que isso ajuda. Enfim, agora são 7h26 da manhã. Todo mundo já foi pra escola. Eu saio daqui daqui a pouquinho pra ir dar aula, eu gosto de sair daqui por volta de umas 8 horas no máximo. Pra chegar lá com calma, arrumar a bancada, arrumar tudo pra receber as alunas. Então eu gosto de sair daqui no máximo 8 horas. Mas eu acho que hoje não vai dar. Eu vou subir agora, tomar um banho e me arrumar. Então se eu já tomo um café, se eu não tomo um café. Eu gosto de tomar café. Eu vou ter que tomar café. Acho que eu vou tomar café agora. E aí eu subo e tomo banho já de café tomado. Acho que é mais fácil. Então bora, gente. Bora pra mais um dia. Bom, gente. Resolvi mesmo tomar café antes de subir pra tomar banho. Porque eu já tomo banho já. É tranquila. Depois quando eu descer eu só vou mesmo pro curso. E tá aqui, ó. Vou comer uma tapioca com queijo e coco. Eu e minhas invenções. E vou tomar um cafezinho preto. Ai, meu Deus. Sai daí, formiguinha, no meu prato. Caso de vocês não sendo atacado por formiga também, gente. Ô, meu Deus. Misericórdia. Bora, gente. Mais um dia. Misericórdia. 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 Legenda Adriana Zanotto Oi gente, acabei de chegar em casa e esse tripé que eu uso aqui, só a misericórdia de Jesus Cristo, porque fica torto né, a imagem sempre fica torta, não sei por causa de que a luz do meu quarto queimou, por isso que a iluminação tá assim, mas engraçado né, tá melhor do que eu, tô usando a iluminação aqui da penteadeira. Vou aproveitar, hoje eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, gente, queria ter gravado um pouco da aula, mas tava fluindo tão bem assim, eu não quis atrapalhar, sabe, com nada assim, e deixei acontecer. Cheguei em casa um monte de pacote, chegou um monte de pacotinho pra mim, vou compartilhar com vocês. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que eu tô ainda comprando algumas coisas aqui pra casa, eu peguei esse caminho de mesa, ele é rosa, rosa, cinza e verde, bem bonito. Comprei no mercado livre, vou botando pra cá, comprei mais um kit de almofadas, eu peguei cinza, aí tem essa estampa chevron, aí eu comprei dois kits de cada, a outra tá aqui ó, essa estampa aqui, também peguei, né, dei dois de cada. E o restante das estampas desse kit é cinza, tá? Assim ó, cinza lisa. Acho ótimo cinza liso, porque combina com qualquer cor, ela é igualzinha que eu mostrei no vídeo de ontem, boazinha, tamanho 42x42. Tô mostrando, gente, nesse vídeo, porque como eu não consegui gravar muita coisa no dia de hoje, aí eu tô aproveitando pra mostrar essas coisinhas, e porque eu quero ter umas coisas aqui que eu já quero usar logo, por isso que eu tô mostrando. O outro caminho de mesa que eu comprei, acho que esse é o último, né, é esse aqui ó, eu comprei um preto na estampa grid e comprei um branco com essa estampa, eu achei bem bonito também, gostei bastante. Todos os caminhos de mesa que eu comprei e todas as capas de almofadas são todas na mesma loja, tá, do mercado livre, só que chegou tudo separado. Aí eu fiz umas compinhas na Renner, gente, porque eu tava precisando, deixa eu mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é essa jardineira que eu comprei pra Laurinha. Ops, ela já tem uma bem parecida, só que é tamanho 9x10 e tá pequena nela, vocês já viram aqui, ela até usou no aniversário dela de 8 anos e ela ama essa jardineira. Não é exatamente igual a que ela tem, mas é parecida e ela gosta muito. E aí eu peguei uma tamanho 11x12, porque a 9x10 já tá apertada nela, já tá ficando incomodada. Aí eu peguei uma tamanho 11x12, porque ela gosta muito de usar jardineira. Aí eu peguei essa daqui pra ela, ela me pediu. E peguei essa aqui, ó, que é muito lindinha, também tamanho 11x12, cheia de coraçãozinhos, ó, muito bonitinha. Aí eu peguei pra ela, tá? Pra mim, gente, eu peguei pijama, meus pijamas tão muito, muito grandes em mim, então pra dormir fica muito desconfortável. Aí o que eu fiz? Doei. Doei todos os meus pijamas, né? Ai, que linda, fiquei com dois pijamas, gente. Como é que é só viver? Eu sou apaixonada por pijama, fala pra mim como que eu vou viver sem pijama. Aí eu fiquei com dois pijamas pra me virar aqui. Aí eu tava usando muito aquela samba canção que era um do meu pai, né? Tava usando bastante, mas eu gosto mesmo de dormir de pijama. Aí eu comprei mais alguns, eu não abri nenhum, vou abrir todos aqui com vocês, ó. Esse aqui eu peguei todos tamanho N. Porque eu vou emagrecer mais um pouquinho, em nome de Jesus, e eu não queria pegar tamanho G pra eu não perder logo. E esses pijamas da Rene são maravilhosos em qualidade, eu gosto muito. Tanto pra mim, quanto pras crianças. Então, o primeiro é esse aqui. Ele é azul marinho de bolinhas. A blusinha dele é assim, ó, de alcinha. Ai, que gracinha, gente. Olha, com essa rendinha. Muito bonitinho. E o shortinho. Ai, ótimo esse tamanho M. Shortinho azul marinho liso. Ótimo, ótimo, ótimo. Vai ficar ótimo. Amei. Amei o tamanho que eu escolhi. O próximo é esse aqui, rosa de bolinha. Também é tamanho M, deixa eu confirmar. Também é tamanho M. O shortinho dele, ai, tamanho ótimo também. Ó, o shortinho. Rosinha de bolinha. Deixa eu tirar aqui, pra poder mostrar melhor a blusinha. E a blusinha é assim, ó, simplesinha, mas é bem bonitinha, só que eu achei um pouquinho grande pra ser tamanho M. A blusa, né? Um pouquinho grande. Vamos ver. Vai ficar bom, mas bem bonitinho, bem singelo, rosinha. Aí, deixa eu ver aqui. Peguei esse aqui, ó. Cinza. Eu adoro cinza, né? Vocês já sabem disso. Tamanho M também. Eu vou já soltar aqui o short da blusa. Esse é o shortinho. Ai, um ótimo tamanho. Gente, aí na... No vídeo, pra vocês, parece que ele é enorme, mas não é, olha. É tamanho M mesmo. É porque também roupinha assim de pijama tem que ficar bem confortável no corpo, né? Então, o shortinho é assim, um cinza liso. E a parte de cima tem um bojozinho aqui. E tem uma rendinha aqui na parte de cima. Bonitinha também. Tem ajuste na alça. É um ajustinho de ferro. Eu adoro coisa com ajuste de ferro, porque ajuste de plástico sempre quebra. E, ó, compridinha também a blusinha. Bem bonitinho esse também. Gostei. Eu acho que esse aqui é igual, só que é de outra cor. Deixa eu ver. É, eu acho que é igual sim, só que é de outra cor. É porque eu gostei bastante desse modelinho aqui e desse azul. Dessa cor, né? Então, ó, o shortinho azulzinho. Amo esse tom de azul. E a blusinha. Ah, é bonito, né? Esse azul. Achei lindo. E tem bojo, tá? O outro também, o cinza que eu mostrei pra vocês. Tem um bojozinho aqui. E bem bonitinho. Tamanho M também. Todos tamanhos. Peguei todos tamanhos M. Ah, esse aqui por último. Esse aqui. Tamanho M também. Amei os tamanhos. Eu acho que vai ficar ótimo. Porque o meu problema é que os meus estavam muito grandes. Estava embolando, assim, o meu corpo, sabe? Eu vou destacar aqui também logo pra mostrar pra vocês. Shortinho pretinho, liso. Mas tem uma rendinha aqui na barrinha, ó. Bem bonitinho. Caiu a blusa, gente. E a blusinha também bem basiquinha, ó. Só com uma rendinha também aqui nessa parte de cima. Deixa eu mostrar assim abertinho, ó. Bem bonitinha. Gente, hoje em dia eu não peso mais 132 quilos. Então, não tem necessidade de usar pijama da vovó, né? Então, agora dá pra investir nos pijamas mais bonitos, assim, e tal. Essas coisas, né? Então, é isso. Vou lá agora preparar a janta, ajudar as crianças a fazer o dever de casa que elas não fizeram de tarde porque elas dormiram. E depois subir pra tomar um banho. Eu vou continuar gravando no dia de hoje pra vocês. Espero que eu consiga gravar um pouquinho mais. Meu preferido até agora é esse, viu, gente? Bem vovó. A pessoa fala que tá feliz porque não tá mais comprando roupa, pijama de vovó. Mas o que eu mais gostei foi o mais vovó de todos. Não é de vovó, mas de todos. O que eu mais gostei foi esse aqui, tá? Vou separar tudo. Vou botar lá na máquina pra bater com vapor higiênico. Que a minha máquina tem essa função. Ela faz o vapor higiênico. Então, eu vou fazer em todos eles, todas essas roupinhas aqui pra guardar. Roupa de cama eu faço a mesma coisa. Toalha, tudo eu faço assim. Coloco nesse vapor higiênico que aí higieniza a roupa e é rápido. É isso. Vou lá embaixo agora fazer janta. Bora. O que é pra fazer aqui? Pra contar, somar os litros. Não é isso? Então, aqui tem nove litros com mais sete. Então, nove tá na sua cabeça. Nove. Põe sete na sua mão. Põe sete. Você precisa das duas mãos pra eu colocar sete. Isso. Pera aí, Elis. Pera aí pra não atrapalhar ela. Nove tá na sua cabeça. Nove. Oito. O que é isso? É a conta nos três pra frente? Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quatro. Dezesseis. Então, é dezesseis. Sete mais nove, dezesseis. E o seu é o quê? Aí, vamos recordar? Você vai copiar o Cacocucão. Só escrever aqui embaixo. Cacocucão. Cacocucão. E depois, o seu nome aqui. Elis. Ó, gente. Pra quem perguntou sobre o fatiador de repolho e couve, né? É bem simples. Só você ir passando e vai saindo fatiadinho. Mostra aqui o fatiador. Ó. Comprei na Shopee. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro. É só ir passando que vai fatiando. Gente, é gravar fazendo a janta, mas tá acontecendo um pequeno caos por aqui. Mas, enfim. Vamos lá. O arroz tá pronto. Feijão. Uma linguiçinha de queijo. Com o queijo, né? Na airfryer. Nada a ver com a história. Já lavei as frutas que eu comprei agora quando saí lá do ateliê. Uva, morango, tangerina. Aqui uma saladinha. Repolho. Isso aí que vocês estão vendo, né? Repolho, tomate, azeitona e ovo de codorna. O que mais? Espera. A família tá aqui tentando perder o dedo. É assim que corta o limão, minha filha? É, né? É, né? Aí fica assim, ó. Ah. Ó. Ó. Ó, jogando o suco do limão todo fora. Depois espreme assim, né? Não, minha filha, era o contrário, né? Você partiu no meio, era pra ter partido assim, ó. Depois igual laranja, de quatro partes. Lerdona, cara, na moral. Tua filha. Tua filha não me puxou, não. Ó. Loça na pia. E tô fazendo aqui na air fryer. Ai, tá quente. Batatinha e anel de cebola. Mas tô falando pra vocês, gente. Tá um pequeno caos aqui, porque eu tô numa correria. Parece que eu deixei aqui nas pequenas chorando. Prontinho, gente. Agora a gente vai almoçar. Coloquei tudo aqui no prato. Olha como tá bem colorido. Bastante coisa. Vai, eu começo, né? Você. É homem ou mulher? Mulher. 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 Vai. Qual é a mulher? Homem. Mãe, por que você? Por que você não coloca aqui pra gravar? Calma aí, mãe. Mãe. É... Sou eu agora. É... Usar óculos. Não. Vai. Minha pele escura? Não. Não, não aumenta não, filho. É... Tá com o cabelo solto ou preso? Solto. Vai. Usar barba? Usar barba? Não. A nossa tem pele clara ou pele escura? Que ele clara. Nossa, usa chapéu? Usa chapéu. É jovem ou é idoso? Jovem. Jovem. Nossa, é jovem ou é idoso? Adulto. É loira ou morena? Ah, morena. Morena? É a Paula. Paula. Paula, garota? É. Que Paula? É loira ou morena? Foi morena. Ah, então foi... É a Marta. É. Falei errado. Ah, vigia aí. E de vocês era o Eduardo. Eu ia falar. Ah, tá chegando nele. Perdeu, perdeu. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Ontem eu tentei... Eu ia tentar continuar gravando pra vocês. Mas eu... Tivei dormindo. É... Ontem, depois da janta, eu... Joguei com as meninas ainda. Algumas partidas de cara a cara. E... Dei banho na Elis. Penteei o cabelo dela já pra ajeitar pra hoje. Deixar esquematizadinho pra hoje. E agora... E aí eu dormi. Eu já tinha escovado os dentes. Eu fui tomar banho... Eu tomei banho junto com a Elis. Já pra... Pra não dar mole, né? Aí tomei banho junto com a Elis. Já escovei os dentes. Eu já sabia que eu ia dormir. Dito e feito. Deitei pra editar esse vídeo e dormir. Agora... São sete e quarenta. Sete não. Seis. Seis e quarenta da manhã. Vou preparar o café da manhã delas aqui. E o lanche da escola. De café da manhã... Hoje eu vou dar pra elas um waifu. Esse aqui foi o que eu comprei mês passado. Porque esse mês eu esqueci de comprar. Como tá ficando no freezer, elas esquecem de comer. Aí... Só quando eu lembro mesmo. Ó. Ele tá assim, ó. Tá congelado. Aí eu coloco aqui na torradeira. E deixo aí que depois eu coloco um pouquinho de mel. E aí é o que elas tomam café. E vou fazer um suco também. Vou ver se tem ali de manga. Porque a Laura não toma qualquer suco, né? Vou ver qual o suco que tem ali pra poder fazer um suquinho pra elas tomarem café agora de manhã. De merenda de colar eu também não decidi ainda. Vamos ver. Tem um suco de manga aqui ainda. Não dá pra fazer muito, mas dá pra fazer o suficiente pra elas tomarem café. Aí eu vou fazer aqui o suquinho de manga pra elas. E esse vai ser o café da manhã. Ó, gente. Já colocou aqui pra elas o waifu. E o suco. Agora é só esperar a Laurinha descer. Vem ali e senta aqui pra tomar café. Gente, na semana passada, as pequenininhas levaram frutas pra escola. Eu cheguei a falar com vocês, né? Comentar em algum vídeo. Aí eles levou morango e a Laurinha levou laranja. E hoje é a vez da Camila. Manga. Eu falei, ô meu Deus do céu. Não podia ser uma laranja, não? Coisa mais simples? Não, manga. Aí eles fizeram lá uma salada de fruta. É um incentivo, né? As crianças a comerem frutas. Consumirem mais frutas. Aí fizeram uma salada de frutas. As crianças ajudaram. Então é assim. Integra. Integra. As crianças. É bacana. Aí hoje é a vez da Camila. Aí ela ia cortar a manga ontem. Eu falei, não, deixa pra cortar amanhã. Como na hora de sair é sempre uma correria. Eu falei, não, pode deixar que eu corto. Aí tô aqui cortando a manga. Ainda nem preparei o lanche. Mas dá tempo. Eu só tenho que cortar logo essa manga aqui. Pra poder ver o lanche das meninas que eu não sei o que vai ser de lanche. Não consegui pensar em nada ainda. Aí são três mangas pra cortar. Eu não sei se eu vou cortar as três. Porque eu não sei se vai caber as três no potinho que eu separei. E eu não vou mandar meus potes da Eletrolux pra escola, não. Desculpa aí. Mas, muito caro. E, gente, adolescente, só misericórdia, né? Vamos combinar. Adolescente, só misericórdia de Deus. Aí eu tô mandando aqui um outro potinho. É grandinho. Cabe bastante manga. Mas não sei se vai caber as três. Essa manga tá cabeluda. Gente, coloquei aqui, ó, duas mangas. Vou tampar. Deu a conta. E vou passar o plástico filme. Vou passar. Esse pote, ele é muito bom. Mas eu tenho medo de abrir. Aí já passou a abrir e fazer sujeira na mochila. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras meninas. Eu fiz assim também. Eu fechei. Botei no potinho. E ainda passei o plástico filme pra garantir de não abrir, né? Assim tá bem fechadinho, ó. Tá mais garantido. Agora a gente faz o lanche dessas crianças, né? Gente, hoje eu vou colocar de fruta kiwi. Eu vou dividir um kiwi pras duas meninas pequenas. E morango. Vou fazer assim porque eu vou dividir, né? Se eu fosse colocar só kiwi, aí eu colocaria um kiwi inteiro. Mas como eu vou botar o morango também, aí eu vou dividir pra não ter desperdício. Porque elas tomam o café da manhã em casa. Deixa eu levantar um pouquinho vocês. Elas tomam o café da manhã em casa e o lanche da escola é muito cedo. E aí não estão com fome ainda. Aí acabam não comendo bem o lanche e aí voltam pra casa. A Elisa, a Laura não. A Laura come o lanche dela super bem. A Elisa aqui eu tô mandando bem menos comida porque ela tá deixando voltar muito. Porque o lanche dela é muito cedo e ela ainda não tá com fome. Aqui em casa todo mundo come bem pouquinho. Qualquer coisa, assim, a gente come pouquinho, sabe? Às vezes até uma besteira, assim, a gente come pouquinho mesmo. Então eu cortei aqui o kiwi, tirei a casquinha. Vou picar ele. E elas vão levar de biscoito, cookie. Eu tô sem pão, meu pão acabou. Eu gosto muito de mandar uma bisnaguinha com queijo e presunto. Mas a bisnaguinha acabou. E aí elas não gostam de levar outro tipo de pão. A Laura até leva, mas a Elisa... É complicado, né, gente? Porque, assim, são crianças com personalidade diferente, com idade diferente, com gosto diferente. Não dá pra impor. Tudo de uma pra outra. Não tem como. Ah, o que sua irmã levar, você vai levar. O que sua irmã comer, você vai comer. Exatamente igual, porque são indivíduos diferentes, né? São pessoas diferentes. Não dá pra querer exigir que elas façam tudo igual uma que a outra faz. Tem os mesmos gostos e tal. A gente tem que também saber respeitar isso. Tá bom com morango? Elas vão levar esse cookie. Eu vou dividir um pacote pra elas duas. Ainda vai sobrar. E kiwi e morango. Deixa eu montar aqui a lixeira. A lixeira, não. A lancheira. Montar aqui a lancheira. Laura, o potinho tá aqui já, né? Diz pra mim, né? Diz pra mim que não tá dentro da merendeira, não, né? Ah, tá. Que bom. Maravilhosa. Olha, gente. Ficou assim. Esse aqui que tem menos da Elis. Coloquei dois cookies pra ela e acho que um ainda volta. E esse aqui é o da Laura. Coloquei cinco cookies e o morango e o kiwi. Vou pegar o suco ali também na geladeira. Mas eu acho que ainda volta lanche da Elis ainda. Gente, vou tomar meu cafezinho. Tenho uma consulta médica hoje com o endocrinologista. E aí eu vou tomar meu café da manhã antes de ir. Antes de tomar banho logo. Mas eu tô tomando aqui café preto, tapioca com queijo e presunto e morango. Vou ter meu café da manhã de hoje. Bom, gente. Agora eu vou me arrumar. E vou tomar um banho, né? Na verdade. Vou me arrumar pra poder ir na minha consulta médica. Gente, eu tô me dando tanto cravinho. Tanto espinhazinho aqui, ó. No bigode. Toda hora parece mal. Hoje já tem uma nova aqui, ó. Bem perto do nariz. É... Aí, gente. Eu tô... Vou me arrumar agora pra ir lá na minha consulta com o endocrino. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque eu vou começar a gravar um outro vídeo pra vocês. Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. É arroba mundoasamari. Um beijão pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau.